1, 2, 3 indiozinhos, 4, 5, 6 indiozinhos, 7, 8, 9 indiozinhos, és um pequeno bote Iam navegando pelo rio abaixo, quando o jacaró se aproximou E o pequeno bote dos indiozinhos, quase, quase virou Quase, quase virou, mas não virou 1, 2, 3 indiozinhos, 4, 5, 6 indiozinhos, 7, 8, 9 indiozinhos, 10 no pequeno bote Iam navegando pelo rio abaixo, quando o jacaró se aproximou E o pequeno bote dos indiozinhos, quase, quase virou Quase, quase virou, quase, quase virou, mas não virou